É assim, não, mas acho que não vai dar certo, é assim mesmo, e fica um pote. Entrou? Bugá, bugá, bugá. Não parece? Nossa, parece um som meado. Não, não parece um som meado. Olha que alegante, ele. Olha aqui, a poupa está. Já fez isso. Olha, bonita não. Quebra-coupinha. Coque? Coque? É coque? É. É coque? É coque Não, não. Vamos lá.